Cerca de duas e meia da tarde, quando o comboio olímpico chegou para fazer a festa. Na Avenida Independência, o cordão humano era ordenado pela criançada. Mas não eram só elas que formavam a plateia. Tinha muita gente grande registrando tudo. E foi a patinadora que recebeu o fogo no município. Tomada pela emoção, percorreu 200 metros na multidão. E quem não ficou na calçada, assistiu da janela, da sacada ou ainda deu aquela paradinha no serviço para prestigiar o momento na rua Tenente Coronel Brito. O palco na frente da Catedral São João Batista aguardava o 25º condutor, Fabiano Pessani. É a ação política, chegando aqui na hora de celebração, em Santa Cruz do Sul. No palco, ele conseguiu segurar a emoção, mesmo olhando e ouvindo tantos aplausos. Depois da despedida, tempo para pouquíssimas palavras. Indescritível, momento inescritível. Recebendo agora o carinho da população de Santa Cruz do Sul. Bota a mão do Brasil em Santa Cruz, galera!